Música Superior Tribunal de Justiça consolida a jurisprudência sobre recuperação judicial do empresário rural. A terceira turma do STJ afirmou o entendimento de que o empresário rural pode computar o período anterior a formalização do registro na junta comercial para cumprir o prazo mínimo de dois anos, exigido pelo artigo 48 da lei 11.101 de 2005 para requerer a recuperação judicial. Com a decisão, a terceira e a quarta turmas do STJ, responsáveis pelos julgamentos de direito privado da corte, passaram a ter posição unificada sobre o tema. No julgamento de outro processo, a quarta turma também já havia estabelecido que o requisito de dois anos de atividade, exigida em qualquer pedido de recuperação judicial, pode ser comprovado pelo empresário rural com a inclusão do período em que ele não tinha registro na junta comercial. Durante o julgamento na terceira turma, o relator do Recurso Especial, o ministro Marco Aurélio Belize, lembrou que o artigo 970 do Código Civil, em razão das peculiaridades desse segmento econômico, confere tratamento diferenciado e simplificado ao empresário rural em relação à inscrição na junta comercial, tornando opcional a inscrição para quem exerce a atividade econômica rural. Sendo assim, o ministro reiterou que o registro, embora seja condição para o pedido de recuperação judicial, é absolutamente desnecessário para provar a regularidade do exercício profissional nos dois anos anteriores, sendo possível essa comprovação por outras formas em relação ao período anterior à inscrição na junta comercial. Legenda Adriana Zanotto